oi gente aqui está com mais vídeos aqui para vocês um vídeo de fonte frega, espero que vocês gostem E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu ganhei de lavada. Bom, gente, eu vou acabando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho, fazer todas as notificações. Comprar nossos livros. Acho que já falei tudo. E tchau. 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 Tchau.